Secretário-Jural, Parlamento Nacional, Sede Liza Faria dos Santos, Sato Declaração, e a Parlamento Nacional, quarta semana, Sede Liza, até tem o orçamento privativo, Parlamento Nacional de Nangrijo, Rua, Rolresen, Hidra, Ramotuk, Tocons, Rolresen, Ressing, Categoria Husse Rúbrica, Bem-Serviço, Capital Menor, Capital Desenvolvimento, inclui transferências públicas. Husse Rúbrica, Hidra, Orçamento, Botba, e Salário no Vencimento, e a Nabe, Ramotuk, Tocon, Lima, Ressing, Na BC, o salário funcionário, deputado Cira, incluiu o sambalosamento. Sede Elísio Amor explica que o orçamento privativo do Parlamento ultrapassa o quinto vírgula rat, o citado do orçamento do Fundo. Estou com o seu recinto. O deputado do desenvolvimento ultrapassa o Lugugira, estava tendo 13 milhões de reais. Mas bem, a saúde, a Cira, estava tendo 3 milhões, então a minha ultrapassa, a Cira da União, mas bem, 7,4 mil reais, então mantém o 13 milhões. 13 milhões de 1.00, 13 milhões de 1.98 mil reais. Então, se 13 milhões, não é lá? O salário, nós vamos deputados de regra, mas bem, vamos funcionários de regra. Salário e abono, o portanto mantém. Minha salário, montante do salário e abono, mantém, mas bem, essa o Cira explica, a minha moça e a transferência. A transferência, a parte do Cisão, o secretário de Estado de Comunicação, o jornalista Cira Balou, mas durante a gente, a gente destaca ela, mas bem, lá no Boene, a gente vai transferência. Então, a gente tem salário, a gente tem errado, a gente tem o Parlamento Nacional, mas tem a responsabilidade. Também, a gente tem salário, a gente tem salário, a gente tem a crise, mas bem, a gente tem o deputado Cira, mas bem, a gente tem o dinheiro. Também, a transferência, você organiza ela para o Parlamento Nacional. RONUNE, Orçamento Privativo, Parlamento Nacional, batina ri-unru-a-ruano-resin-ida, ramo-tô-tô-con-san-resin-nen-resin, na pé aprova-ho, votos a favor, rato-resin-ida, a abstenção, Walo, contra zero, no deputado Balon, latir-vota-são. Orçamento do Parlamento, saia-tô-tô-con-san-resin-nen, tamba aumenta o orçamento ba capital-desenvolvimento, tocontolo, na pé toralo-estudo, babi-o-qui, edifício-fão-parlamento. Celestina Teles, e lo gaio, GMN. E aí